E aí rapaziada, estou aqui mais uma vez para reagir ao hino de clubes Alguma pessoa que eu perdi ali no Facebook Eu perdi, não achei quem foi, mas alguém pediu para eu reagir ao hino do Mirassol Se foi você, aí comigo aí embaixo Que eu perdi mesmo, procurei aqui, mas não achei São muitas publicações, mas enfim E hoje é o hino do Mirassol De São Paulo, né? Uma equipe conhecida, né? Que sempre vem jogando o Campeonato Paulista E é isso, vamos sem enrolação, um vídeo curto mesmo Mas vamos reagir ao hino do Mirassol Futebol Clube Que foi fundado em 9 de novembro de 1925 Uma equipe bem antiga, né? Vamos lá! O meu coração entra em campo com um mirassol É o verde, amarelo e branco Raça e futebol Leão, meu campeão do gino No país do futebol Salve, salve, salve o meu leão querido Salve o Mirassol Salve, salve o meu leão querido Salve o Mirassol O meu coração entra em campo com um mirassol É o verde, amarelo e branco É o verde, amarelo e branco Raça e futebol Leão, meu campeão do gino No país do futebol Salve, salve o meu leão querido Salve o Mirassol Salve, salve o meu leão querido Salve o Mirassol E bate forte a emoção E eu grito com o leão, leão Eu quero ver você vencer Leão, leão, leão O meu coração entra em campo Com um mirassol É o verde, amarelo e branco Raça e futebol Leão, meu campeão do gino No país do futebol Salve, salve o meu leão querido Salve o Mirassol Salve, salve o meu leão querido Salve o Mirassol E é isso, esse foi o hino do Mirassol E agora eu vou falar a parte que eu mais achei bonita Eu gostei muito dessa parte aqui O meu leão, o meu campeão rugindo no país do futebol Salve, salve o meu leão querido Salve o Mirassol Eu gostei muito dessa parte Mas foi a parte que mais me chamou a atenção Mais distático pra mim E eu gostei O hino, como todos os hinos aí Que são antigos, obviamente Com equipes de 1910, 20, 30 Aí em 1950, 60 Eles criaram os hinos Mais ou menos por aí E tem aquele toque antigo Que eu gosto muito de música antiga assim De toques antigos E achei legal o hino do Mirassol De São Paulo Uma equipe que é tradicional em São Paulo E é isso, esse foi o vídeo do Mirassol Se você quer que eu reaja ao de algum clube aí Da sua cidade Não importa o tamanho da equipe Eu vou estar reagindo aí Já reagir do Tupinambás Que o Pozenato pediu Enfim, já reagir do América de Natal E é isso Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, deixa o like Comenta aí embaixo Pra eu reagir ao hino do seu clube Do coração Ao clube da sua cidade A um clube que você tenha um carinho Pode ser até de toda a parte do Brasil Ou do mundo E em breve também vou reagir A hinos De países, né A hinos de países E é isso Esse foi o vídeo de hoje Se inscreva no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo